Bom dia, bom dia! Gente, são exatamente seis e meia da manhã. Eu estou aqui me arrumando pra ir pra academia, porque hoje meu dia vai ser muito corrido e com certeza não daria pra eu fazer malhar hoje. Então são seis e meia da manhã, tô aqui com essa cara horrível, mas tô indo malhar. Então é isso, depois eu falo com vocês. Eu cheguei pra academia com uma pequena mudança, né? Ó, tem que trazer roupa pra ir pra loja, tem que trazer meu computador, que eu levei pra casa só pra ver verdades secretas ontem à noite, e a minha bolsa. Então, a gente vem com isso tudo, né? Mas eu acho que eu vou deixar até umas coisas aqui. Sempre gosto de deixar umas coisas na academia, porque não preciso ficar trazendo. Bom, deixa eu guardar aqui, deixa eu malhar, porque eu só tenho uma horinha. Tomei banho, já me arrumei, e agora eu vou trabalhar. São oito e dez. Tá vendo como quando a gente quer tudo dá tempo pra fazer, gente? Quem disse que antigamente eu ia acordar este horário para vir para a academia? É ruim. Acordava mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu estou. A calça aqui, já está ficando larguinha em mim. Esse blazer, pra variar da chuveira. E essa blusinha, e tô indo. Bom, eu já tô aqui na loja, e vou responder os comentários do vídeo recomeçar aos 40. Se você não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha, que ficou bem legal. Tava respondendo um e-mail de uma pessoa que me escreveu, e eu gostei muito a interação de vocês nesse vídeo. Então, vou lá responder os comentários, e depois eu volto aqui. Eu não sei por que que eu lembrei do Ian agora. Não sei se lembram, né? Tô tomando café. Depois eu volto. Então, gente, ontem eu falei pra vocês que eu ia falar sobre mães que moram fora, né? Porque eu, por exemplo, eu conheço várias mães que moram aqui, e os filhos estão no Brasil, ou com o pai, ou com a avó, né? Todas as pessoas sempre têm uma história, gente. Não pense a você que, sabe, eu acho que as coisas nunca acontecem assim. Todo mundo tem uma história. Eu me lembro bem quando uma das minhas melhores amigas, que é a irmã da Jerusa, ela veio pra Londres, ela se separou e veio pra Londres. Eu fiquei passada. Eu ficava pensando como ela conseguiu deixar os filhos dela no Brasil com a mãe dela e ir pra Londres. E eu pensava, não, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca, nunca, nunca. E até que um dia, né, aconteceu. Que vocês sabem. Eu tive que vir. Não tinha muita escolha. E, inclusive, foi ela e a G que me ajudaram. E eu e a Dadai, é engraçado, porque os nossos filhos têm a mesma idade. Então, a gente convivia a mesma história, porém, os filhos dela morando com a mãe dela e os meus morando com o pai. Mas era a mesma história, a gente comprava as coisas juntas pra mandar pra eles, sabe? E, claro, ela teve uma história diferente da minha, como eu tive uma história diferente da sua, que tá aí me vendo hoje. Mas eu acho que cada um tem uma história e cada um tem um motivo pra estar aqui. Olha, gente, no começo não foi fácil, não que as pessoas me questionassem, porque eu nunca dei muito ouvido pro que as pessoas falavam. Mas não foi fácil por mim mesmo. A saudade era muito grande, muito grande. Foram momentos, assim, de muita dor, muita dor mesmo. Eu tinha acabado de me separar. Nossa, eu tinha, assim, me separado de tudo, sabe? Separado dos meus maridos, separado dos meus filhos, mudado de país. Gente, tinha mudado tudo na minha vida. Então, assim, foi bem complicado no começo, porque a gente, assim, a gente nunca espera ter que tomar uma atitude dessa, gente. A verdade é essa. Acho que a gente espera até o limite que as coisas vão melhorar e a gente não vai precisar tomar essa atitude, né? Eu não pensei muito quando eu vim, porque eu acho que se eu tivesse pensado mais um pouco eu não teria vindo. Foi aquela coisa meio de supetão, sabe? Quer vir? Eu te ajudo? Então, eu tô indo. Desde o momento que eu cheguei aqui, a minha única intenção era melhorar a vida deles. Eu não vim pra cá pra ir pra night, pra boate, pra farra, pra arrumar namorado, o que aconteceu foi consequência, sempre eu pensei tudo que eu pensei de chegar aqui foi realmente para poder dar ao melhor os meus filhos. E eu, assim, sempre eu me cobrava muito isso, porque eu pensava não, se eu não puder estar dando o melhor pra eles, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, eu sempre trabalhei muito, sempre tive dois empregos, fiz muitas coisas aqui pra que eu pudesse realmente dar o melhor para a vida deles, porque senão eu acho que eu não teria ficado aqui, sabe? Eu não vim com... Eu sei que tem vários casos, gente, não estou desmerecendo o caso de ninguém, mas o meu caso não foi vir, tipo, pra um casamento, que eu teria um marido, que estaria me bancando, teria me ajudando, e, sei lá, consequentemente estaria bancando meus filhos, não. O meu caso foi de trabalho mesmo. Claro que eu depois conheci caras, tive namorados, viajei, as coisas foram acontecendo na minha vida, mas sempre, e até hoje, meu foco central é os meus filhos. Tipo, primeiro pra eles, depois pra mim, porque eu acho que se eu tô tão longe deles, eu tenho que fazer valer a pena, gente. Eu tenho, sabe? Eu acho que eu não me conformaria se eu estivesse aqui e não tivesse conseguido dar pra eles o que eu dei até hoje. E dar, não vou dizer só bens materiais, não. Eu consegui dar pros meus filhos uma boa educação. Então, como eu tava falando com vocês, eu nunca, assim, me arrependi... Me arrependi, não. Eu posso, de repente, ter pensado, ah, será que eu teria tido outro jeito, né? Mas também não quero mais pensar isso que eu não vou saber. Fiquei me remoendo muitos anos por causa disso. Mas eu nunca me arrependia da decisão que eu tomei porque eu estando aqui, eu pude dar realmente o que eu queria pra eles, que era uma boa educação. Eu já falei pra vocês que meu pai, ele sempre falava pra mim, dinheiro um dia acaba, educação nunca. Tudo que você aprender vai ficar com você. Tudo que você comprar, você pode perder. Então, assim, isso é meu lema da minha vida. Então, assim, sabe, eu nunca me arrependi porque realmente uma boa educação eu pude dar pra eles. Oi. Outra coisa que me perguntaram também. Bom, gente, eu, meus filhos ficaram... Quando eu vim pra Londres, acho que vocês nem sabem esse pedaço dessa história. Quando eu vim pra Londres, meu marido estava na América. Sim, ele estava lá na casa da minha irmã. Ele tinha ido tentar, ficar lá, mas não deu certo, não deu pra ele. e foi quando eu tomei a decisão de vir pra cá. Nosso casamento já estava mesmo, sabe, na corda bamba e foi quando eu tomei a decisão de vir pra cá. Só que até ele voltar da América e eu vim, meus filhos ficaram com meu irmão. Mas foi coisa pouca, tipo coisa de 10 dias, sabe? Então, assim, foi tudo muito tumultuado, né? Mas meu irmão ficou com meus filhos por esses 10 dias. Aí o Bruno chegou, eles foram morar com a mãe do Bruno, todo mundo, o Bruno, as crianças foram, eles mudaram pra casa da mãe do Bruno. E, gente, claro que no início, hoje a gente é super amigo. Já falei pra vocês que ele é um dos meus melhores amigos. A gente conversa sobre tudo. Eu converso com ele até sobre meus relacionamentos que não dão certo. Então, assim, mas não é que foi assim sempre. Claro que nós brigamos no começo, eu tava aqui, ele tava lá, sabe? Era aquele estresse. Claro que teve briga, teve, não briga, mas teve muita discussão por telefone, sabe? E eu sempre pedindo a Deus que aquilo passasse, porque eu sabia que meus filhos estavam lá, eu não queria que meus filhos também ficassem passando aquilo, né? O pai deles estressado, tal, eu não queria que meus filhos estivessem ali vendo aquilo. E graças a Deus, isso passou, também foi pouco tempo. Isso logo passou, porque eu cheguei aqui eu cheguei aqui em julho e em fevereiro eu já fui no Brasil, porque eu tinha que sentar com o Bruno e conversar, né? A gente tinha se separado, mas eu tava, ele tava na América, eu tava aqui, ele tava lá, então assim, aquela coisa, né? Então, foi quando a gente sentou, realmente conversou e graças a Deus, graças a Deus, deu tudo certo. Eu posso dizer a vocês que o Bruno, assim, ele foi essencial para o relacionamento que eu tenho com meus filhos hoje. Ele nunca foi um pai de jogar as crianças contra mim, ele sempre deixou minha autoridade de mãe falar, mesmo eu estando longe, tipo, tem passeio na escola, as crianças eram pequenas, vê com a sua mãe se ela deixa. Até hoje, a mãe tem uma festinha, não sei aonde, vê com a sua mãe se ela deixa. por mim vai, mas vê com a sua mãe. Então assim, ele nunca tirou a minha autoridade de mãe, então claro que isso ajudou porque as crianças também cresceram com aquilo, me respeitando, não era porque eu tava longe, né? Que eles não iriam me respeitar. E eles têm consciência, todos os dois, de tudo que eu faço por eles, sabe? De todo esforço que eu fiz e faço por eles até hoje, eles têm total consciência disso. Então, o Bruno me ajudou muito, eu vejo muitos casos de pais que acabam jogando os filhos contra as mães se elas estão longe, até a voz, gente, que joga os filhos contra as mães ou algum parente, sabe? Então isso é muito ruim pra criança, muito ruim mesmo. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema com o Bruno. Então, como que foi lidar com isso? Porque vocês viram uma Elina tão segura e muita gente me perguntou, a minha filha, ela cresceu muito segura porque mesmo eu estando longe, eu dei muita segurança a ela, sabe? Eu ligo todos os dias pros meus filhos, gente, todos os dias. Eu acho que eu nunca deixei de ligar um dia. Se eu não falo com ele pelo WhatsApp, eu vou falar pelo Skype, eu vou falar pro telefone, eu vou falar de algum jeito, mas eu falo com eles todos os dias. Então, assim, eu aqui, eles lá, mas eu falava, como é que foi a escola? Eu fiz o dever de casa? O que tem de dever hoje? A gente ficava muito tempo no telefone falando porque eu queria participar do dia deles, entendeu? Hoje eu sei que eles já estão, o Melina vai fazer 18 anos, o Bruno tem 15, já estão tudo namorando, entendeu? Mas até hoje eu pego no pé deles. Ah, mamãe já disse que te ama, mamãe não sei o que, então eu acho que você tem que dar muita amor ao seu filho se você estiver longe, conversar muito com eles e vocês veem que não é impossível. Meus filhos eram duas crianças quando eu saí de lá, praticamente são dois, Melina quase uma adulta, 18 anos, mês que vem, o Bruninho um adolescente, maior que eu, então assim, os dois nunca deram trabalho pra mim e pra Bruno e eu acho que é isso, gente, você está longe, mas eu acho que você não deve perder seu papel de mãe, você deve estar, mesmo longe, presente na vida dos seus filhos. Eu lembro um dia das mães, acho que foi no passado, retrasado, que a Melina escreveu um post pra mim, mãe, você é muito mais presente na minha vida do que muita mãe de amiga minha que mora na mesma casa. Então assim, talvez eu converse mais com a minha filha do que muitas mães que moram na mesma casa e não conversam com seus filhos. A gente tem uma relação muito aberta, a gente tem uma amizade, entendeu? Com meu filho também. Isso não tem problema de falar nada pra mim, a gente fala tudo um pro outro, vocês sabem que eu sou super cabeça aberta, vocês sabem, e eles participam de tudo, sabe? então eu acho que é isso, gente, eu acho que se você hoje tá passando pelo que eu passei e passo, né, tente se manter presente na vida do seu filho mesmo você estando longe, ligue pra ele, converse com ele, pergunte como tá o dia dele, não deixe que isso passe, porque principalmente quando é criança, gente, a gente não pode deixar isso passar, porque senão você vai se tornar um estranho pro seu filho, sabe? porque você tá muito longe, então assim, eu tinha esse medo de me tornar uma estranha pros meus filhos, mas não, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu vencer a barreira da distância e é assim que a gente vive até hoje, né? E vamos ver até quando. Daqui a pouco eles estão tudo casados e eu tô aqui ainda. Mas é isso que eu queria falar pra vocês que me pediram pra falar, né, que eu falei que eu iria comentar esse assunto, então, eu acho que é assim, é assim que eu fiz, é assim que deu certo pra mim e mais uma vez, como eu já falei várias vezes em vídeo, eu agradeço muito, muito ao meu ex-marido por ele ter me ajudado nisso tudo, porque eu acho que se não fosse por ele, se ele tivesse me jogado contra as crianças, se ele tivesse falado absurdo de mim, talvez hoje a minha relação não seria tão boa nem com ele, né, e nem com os meus filhos. Então, assim, ele com certeza foi fundamental pra eu ter essa relação que eu tenho hoje com os meus filhos. Então, se você é separada, se seus filhos estão com o seu ex-marido, tenta conversar, gente, tenta chegar num acordo, porque, olha, usar filho numa guerra de divórcio é a pior coisa do mundo. Pensem bem nisso, sabe, não é bom pra nenhum dos lados, eu não digo nem só quem tá morando fora, até se você aí tiver... minha mãe descascou toda. Se você aí tiver no Brasil e tiver passando por isso, não use seus filhos, sabe, de... no meio dessa guerra, porque não vale a pena mesmo. A única pessoa que vai se prejudicar vai ser eles mesmos. Então tá, depois eu... Deixa eu mandar um beijão aqui pra Thaly. A Thaly tá fazendo 27 aninhos hoje e é ela que faz todos os layouts do... do blog, do YouTube, ela que faz os layouts da minha página do Facebook. Thaly, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, tudo de bom pra você, você é uma pessoa super querida, já virou uma amiga, né, e... tá perigando a Thaly pra fazer a capa do meu livro também, gente. Vamos ver. Ela tá lá se esforçando. Então é isso, um beijo, minha querida, e... tudo de bom, tudo de bom na sua vida, muita felicidade mesmo pra você. A gente tava aqui falando com a Aninha, né, a Aninha é minha amiga de Recife. Aí ela falou, Daniei, já tá tudo pronto pra viagem? Eu falei, Aninha, eu não tenho nem mala. Ela, como assim? Gente, eu lembrei que eu dei todas as minhas malas pra Melina levar pro Brasil, porque ela tinha muita coisa pra levar. E eu simplesmente não tenho mala. Então, hoje eu trabalho até 10 da noite, amanhã eu vou ficar na loja até 5 da tarde, sábado eu vou trabalhar o dia inteiro, eu quero saber que horas que eu vou conseguir comprar uma mala. Eu acho que amanhã, na hora que eu sair da loja, eu vou ter que correr lá e comprar uma mala pra mim. E arrumar, gente, não arrumei nada. Olha, nem sei o que eu vou levar pra essa grécia, espero que esteja calor lá, porque eu vou levar só short e... e vou levar só short e blusa. Olha, gente, comprei esse chocolatinho aqui que é gluten free, ó. Vou comer. Então, é isso. Ai, nossa, tô com uma dor nas costas. Deve ser da academia, né? Nossa. Então, tá, depois eu volto. Nossa, agora que esvaziou a loja. Toda a Índia veio aqui hoje. Então, depois eu volto pra falar com vocês. Beijo. 9 horas da noite, eu tô aqui na loja ainda. Meu olho tá até vermelho, né? Tô cansada. Não comi direito. Comi só a fruta que eu trouxe. Achei que ia dar tempo de eu sair pra comer alguma coisa, não deu tempo. Fudida. Mas, daqui uma hora eu vou embora. Uma hora, gente. Uma hora, hein? Bom, gente, eu tô aqui. Eu falei pra vocês da mala, que eu não tenho mala. Gente, eu não fiz nada ainda. Meu Deus. Tem que, esqueci que tem que comprar euro. Tá com o maior problema lá nos caixas eletrônicos, né? Então, eu tenho que levar dinheiro. Meu Deus do céu. Meu vestido azul, todo mundo me perguntou, que eu falei que meu sonho era chegar nas igrejas com o vestido azul turquês. Não, achei meu vestido azul. também consegui procurar. Mas aí eu tô aqui pensando. Acho que amanhã eu vou pra academia de manhã cedo de novo. Porque aí, na hora que eu sair do trabalho, dá pra eu fazer alguma coisa, né? Acho que vou fazer isso. Tá pouco. Mas, vai dar tudo certo. Até domingo tá tudo pronto. Tchau. Tchau. E... Então é isso. O meu amigo chegou aqui hoje e falou, nossa, você já voltou da Grécia? Eu falei, por quê? Ele falou, você tá queimado? Eu falei, nem fui ainda. Voltei da Grécia. Nem cheguei lá ainda e já tô me perguntando se eu voltei. Então é isso, gente. Eu acho que esse vlog vai ficando por aqui hoje porque daqui a pouco eu vou embora. Eu vou ter que voar no supermercado, comprar alguma coisa pra me comer. Aí, dormir. Amanhã acordar. Acho que vou malhar amanhã cedo. Tá assim, ó. Então é isso. Depois eu volto. Depois eu volto aqui. Ah, não. Não volto hoje mais não. Acho que eu vou voltar só amanhã. Hoje eu fiquei o dia inteiro na loja, vocês viram, né? Não tinha muita coisa interessante. Mas, gente, fazer o quê? Tô vlogando meu dia. Então, esse aí foi o meu dia pra vocês. Daqui eu só vou sair e passar no supermercado e vou pra casa. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de me dar um joinha. E quem não gostou, pode dar um não gostei também. Meu Deus, quantos deslikes que eu tenho no meu vídeo? Deve ter muita gente que não gosta de mim. Mas, anyway, pode dar também. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e amanhã eu volto. Porque amanhã tem mais vlog. Gente, olha, não sei se eu vou conseguir postar todo dia na Grécia. Vou filmar todo dia, tá? Não garanto que eu vou postar todo dia. Não faço nem ideia como é a internet lá. Não faço nem ideia se onde eu vou ficar tem internet. Mas, tentarei. Então é isso. Amanhã eu volto. Beijo. Tchau. Tchau.